E aí, Bessinho, solta a batida pesadão É o bruxo na voz, é mais um veneno do rato, meu velho Que tiro foi esse que ela mirou e pegou na lata? Que tiro foi esse que ela mirou e pegou na lata? Ela diz que faz o que acontece, que não tem medo de nada Diz que anda sozinha e topa qualquer parada Que é uma novinha carente, ela diz que é inteligente Que tá envolvida com a tropa e já perdeu a vergonha E anda pela rua com o cigarro de... Que tiro foi esse que ela mirou e pegou na lata? Que tiro foi esse que ela mirou e pegou na lata? Que tiro foi esse que ela mirou e pegou na lata? Que tiro foi esse que ela mirou e pegou na lata? Que tiro foi esse que ela mirou e pegou na lata? Que tiro foi esse que ela mirou e pegou na lata? Ela diz que faz o que acontece, que não tem medo de nada Diz que anda sozinha e topa qualquer parada Que é uma novinha carente, ela diz que é inteligente Que tá envolvida com a tropa e já perdeu a vergonha E anda pela rua com o cigarro de... Que tiro foi esse que ela mirou e pegou na lata? Que tiro foi esse que ela mirou e pegou na lata? Que tiro foi esse que ela mirou e pegou na lata? Que tiro foi esse que ela mirou e pegou na lata?